Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui pra mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre uma planta antiglicose, antidiabética, ou seja, hipoglicemiante. Ela faz com que você baixe a glicemia, principalmente aí no caso das pessoas que tem pré-diabetes ou já tem o diabetes, né? Essa planta é chamada de pata de vaca. Como eu disse pra vocês, uma das principais utilidades, utilizações da pata de vaca na medicina popular é o uso pra baixar a glicemia, pro pessoal que tem a glicemia alta. Mas ela também é uma planta que pode ser usada pra problemas urinários, principalmente no que diz respeito aos rins, porque ela, ao mesmo tempo que é diurética, ela ajuda você a manter o seu aparelho urinário, principalmente no que diz respeito aos rins, belezinha, funcionando do modo que deve funcionar. Lembrando que as plantas medicinais devem ser usadas da maneira correta, o tratamento deve ser respeitado e se você exceder vai dar algum problema, porque na verdade tudo vai depender da dose que você está usando. É claro que em casos específicos a gente usa de repente aí, dependendo do caso, uma dosagem mais alta, mas nos padrões, o que é mais aconselhado é você usar o chá da pata de vaca duas a três vezes ao dia, geralmente você faz uma xícara de chá usando uma colher da planta seca pra cada xícara de água, você vai usar três vezes ao dia. Se você for usar o extrato seco que você manda fazer lá na farmácia de manipulação, você vai usar 250 miligramas uma vez por dia. Se você for usar o pó da pata de vaca, você vai usar 400 miligramas duas vezes ao dia. Lembrando que tem diferença entre o extrato seco e o pó. O pó geralmente você seca a folha da planta e dá uma triturada nele pra virar aquele pó e você vai utilizar desse jeito. O extrato seco é diferente do modo que é feito, por isso a dosagem é um pouco diferente. A tintura você vai usar 30 a 60 gotas três vezes ao dia. Essas são as dosagens recomendadas nas literaturas referentes às plantas medicinais. Vale lembrar aqui da interação entre as plantas e os medicamentos. Se você estiver tomando medicamento pra baixar a glicemia, é bom você conversar com o seu médico pra ver o que vai acontecer. Pra você ficar de olho se a glicemia vai baixar muito. E caso isso aconteça, você tem que ver com o seu médico lá qual a opção melhor pra você. Se vai continuar usando a erva medicinal, a pata de vaca, ou se vai continuar usando o remédio lá que o médico receitou pra você. Se baixar muito a glicemia, é claro que um dos dois você vai ter que parar de usar, né? Eu recomendo, se isso acontecer, de acordo com o que disser o seu médico, você usar a planta medicinal, porque os efeitos colaterais são menos, e são menos problemáticos do que os dos remédios convencionais. O estudo das plantas medicinais nas últimas décadas tem melhorado muito. Existem muitas pesquisas científicas em andamento. Muitas pesquisas científicas que já foram feitas, e a gente tem o resultado dessas pesquisas, demonstrando várias aplicabilidades das plantas medicinais. Esses estudos estão se tornando alvo de muitos pesquisadores, nas últimas décadas, demonstrando um efeito muito interessante no uso desses compostos químicos vindo das plantas, que a gente chama de compostos fitoquímicos. A fitoterapia, ela é um estudo. Você pode estudar fitoterapia e se tornar um excelente profissional no que diz respeito a plantas medicinais, aos óleos essenciais, às tinturas, e tudo aquilo que está relacionado às plantas medicinais, incluindo aqui também alguns alimentos que servem também como procedimentos terapêuticos. Você pode estudar tudo isso que eu acabei de falar pra você aqui fazendo um curso de naturopatia. Você vai estudar fitoterapia, dietoterapia, as PANCs. Você vai estudar terapias complementares alternativas, como por exemplo a terapia ortomolecular, que emprega o uso de vitaminas e de minerais pra corrigir problemas de saúde. Você vai aprender também a usar a água, que é a hidroterapia. Você vai aprender também a usar a terra, que é a geoterapia. Usar as argilas, os barros, as lamas medicinais que a gente encontra em vários lugares no Brasil pra promover saúde. Todas essas disciplinas, todos esses conhecimentos você vai aprender dentro desse curso, que tem uma duração de dois anos. No final de dois anos você vai adquirir aí um certificado de conclusão emitido por uma faculdade superior. E você pode atuar na área da saúde natural sendo um naturopata, um terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão, assim como qualquer outra que tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. E você pode trabalhar tranquilamente usando métodos naturais, ensinando as pessoas a prevenir as doenças, resolvendo muitos problemas de doenças que a pessoa já possa ter. E primeiro, o principal de todos, cuidando da sua própria saúde, da saúde da sua família, entendendo como você mesmo pode prevenir as doenças a partir do conhecimento que você vai obter. Se você ficou interessado nesse curso, ele é um curso totalmente online. Você vai fazer aí da sua casa, não vai precisar sair da sua casa, vai usar aí o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone, o seu laptop, não importa. Significa que você vai estar em tempo real com o seu professor na sala de aula virtual. e esse curso tem uma duração de dois anos com uma carga horária bem alta, mais de 1.800 horas-aulas, incluindo aí os seus trabalhos extracurriculares. É um curso interessante pra você colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil está aqui pra formar profissionais que são competentes e saibam administrar os conhecimentos da área natural. Se você ficou interessado, essa é a sua oportunidade. Nós temos poucas vagas e você pode ainda ingressar nesse curso ainda esse ano e daqui a dois anos você já vai estar aí com mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso, tornando um profissional conhecedor das terapias complementares alternativas.